Dando sequência a nossa série de matérias que investiga o conflito de interesses, possível imoralidade e situação nebulosa envolvendo a ascensão meteórica do atleta Luca Drummond no Internacional e os personagens já nominados nesta matéria, Márcio Rodrigues, o Magrão, diretor de futebol colorado, e os empresários André Pivete e Michel Reynolds, nós vamos a mais uma situação para que ela venha à tona e então as partes citadas e envolvidas tenham oportunidade de esclarecer. Eu reforço que até o momento nós ouvimos apenas André Pivete, que trouxe a sua versão do caso, mas Márcio Rodrigues, o Magrão, mesmo procurado antes e durante a matéria, optou por não se manifestar, assim como Michel Reynolds até o momento. A direção do Internacional emitiu apenas uma pequena nota, mas também silencia sobre o caso. Até agora o que nós temos é uma situação no mínimo questionável. A matéria até o momento não acusa ninguém de nenhuma ilegalidade. No máximo se questiona a moralidade da seguinte relação. Luca Drummond foi rejeitado pela categoria de base do Inter, chegou no final do ano passado, e Gustavo Grossi me informou que não aprovou o jogador. E até o momento da sua saída no Inter, ele não era atleta vinculado ao Inter. Só que Gustavo Grossi saiu no dia 1º de fevereiro de 2024. As partes envolvidas, inclusive André Pivete, aqui neste canal, em entrevista exclusiva ontem, diz que o jogador foi aprovado em janeiro. Só que se até fevereiro o Luca Drummond não estava aprovado pelo Grossi, quem foi então que aprovou depois da saída do Grossi? As datas já não batem. Mas quem é o responsável? André Pivete, que era empresário do jogador na época, não sabe dizer. Ele disse não saber o nome da pessoa que aprovou o jogador. E o fato é que no dia 1º de março, ou seja, exato um mês depois da saída de Gustavo Grossi, o jogador já constava no boletim informativo diário da CBF, o BID, como atleta do Internacional. É um caso muito curioso, porque de março a junho, ele não registra nenhum jogo nas categorias de base do Inter, sendo que a base tinha outros atletas à sua frente na hierarquia, como o Ricardo Matias, titular, jogador de seleção brasileira de categoria de base e artilheiro da categoria. Tinha também Pedro Pio, Gabriel Amaral e ainda Jonathan Cauã improvisado na função, mas Luca Drummond não havia jogado, até o momento que surgiu aos olhos da comissão técnica de Eduardo Cudê, e de fato foi bem no treino, e isso guindou o time profissional. Aqui não está sendo questionado em nenhum momento o aproveitamento da comissão de Cudê no time profissional. Mas como Luca Drummond ganhou um espaço tão dilatado num curto espaço de tempo? Aí outras situações começam a orbitar, nesse caso. E o que eu faço agora é voltar a Márcio Rodrigues, o magrão, para falar sobre algumas declarações do magrão, que serão contraditadas a partir de agora pela nossa investigação. Eu volto numa data muito importante para o torcedor colorado, que foi uma data de esperança, expectativa, uma data de renovação. Dia 27 de maio de 2023. Magrão era apresentado como gerente de futebol após a saída de William Thomas, e eu extraí do site do clube um trecho transcrito da fala de Magrão durante a sua apresentação. Na tela para vocês, as palavras de Magrão. Ele diz o seguinte, Eu fui empresário até 2019, guarde esta data. Quando eu paro de jogar, precisava me recolocar no mercado. E a oportunidade que tive foi essa. Posteriormente, em 2019, eu sou obrigado a tirar qualquer vínculo de empresário e começo a trabalhar com a MLS, a Major League Soccer, o futebol dos Estados Unidos. Primeiro com o Seattle Sanders, com os dois maiores executivos do futebol da liga. E até sexta-feira, eu trabalhava no Inter Miami. Era um funcionário com um papel não só de gestão e gestão individual de jogador, mas eu indicava para lá, mas de análise de mercado. Isso me capacitou muito, revela o Magrão. Perceba que o Inter grifou esta parte. Em 2019, foi a data limítrofe de Magrão como empresário. Segundo este texto, dito pelo próprio Magrão, segundo a liga direção do Internacional. Mas eu convido vocês a assistirem novamente a entrevista de Magrão, em que ele reforça isso. E agora nós temos, então, o vídeo, com as imagens e a entrevista por Duda Garbi, em que ele diz que já era gestor do Seattle Sanders em 2021, quando levou dois brasileiros para lá. O João Paulo Mior, ex-Inter, que passou pelo Santa Cruz, por outros grandes clubes do futebol brasileiro, o João Paulo Mior foi colega do Magrão, e lá nos Estados Unidos tem sido quase que um segundo pai do seu filho, segundo palavras do próprio Magrão. E, curiosamente ou não, ele é agenciado pelo André Pivete. Magrão, então, pela relação, tudo certo, levou o João Paulo Mior para lá. Outro jogador levado pelo Magrão, como gestor do Seattle, segundo ele, uma vez que estava trabalhando para o Seattle como gestor e largou o papel e o cargo e a função e o ofício de empresário em 2019, em 2021 ele levou o atacante do Grêmio, Léo Schuh. Vamos acompanhar o que ele disse por Duda Garbi. Então, antes de tu responder o que tu veio fazer aqui, me diz exatamente o que tu estava fazendo lá, antes de vir para cá. É, então, eu já estava no Seattle, já vamos completar cinco anos esse trabalho nos Estados Unidos. estávamos trabalhando de gestão, levei o João Paulo para lá, o próprio Léo Schuh, do Grêmio, fazendo essa gestão para o Seattle. Esses caras foram campeões de Libertadores norte-americanos. Sim, sim. Não, norte-americanos não, da CONCACAF. Então, o João... O Léo Schuh, meu filho está lá no Seattle. O Léo Schuh hoje é o irmão mais velho do meu filho, o João e o pai, o pai do meu filho, porque meu filho está lá com eles, né? Meu filho está no Seattle. Ele saiu do Palmeiras e foi para o Seattle também. Está com quantos anos você está mais velho? Do meio, está com 19. 19. O Matheus já está com 25. Tem um que joga basquete. Basquete, que é grande. Está bem. A gente está jogando a Série Prata em São Paulo. De basquete, né? De basquete. Aí, o segundo está no Seattle. E a Eduarda está... A Eduarda é minha filha, está no Rio de Janeiro. Ficou no Rio. Não voltou. Não quis vir. Ela se formou em publicidade. Mas o... Como é que é o nome que está no Seattle? Desculpa. Pedro. O Pedro, ele joga em que posição? Lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Canhoto mesmo e... Seleção sub-15, sub-17. Ah, então tem um futuro bom. E aí, a gente levou ele para lá. Muito bem. Nós temos, então, duas vezes o ex-jogador, ex-empresário e atual dirigente de futebol Magrão, revelando em texto e vídeo que, em 2019, abandonou, de fato, a função de empresário. Porque, afinal de contas, seria um conflito de interesses muito grande. Vocês vão te concordar comigo. Porém, tem outras situações envolvendo Magrão que nós precisamos trazer à tona. E elas dão conta de que Magrão seguiu muito vinculado à função de empresário após o período de 2019. Eu começo com três trechos da entrevista de André Pivete aqui ao Intias ontem, em exclusividade. E a primeira delas é quando ele não sabe explicar a relação de uma foto em que Magrão, André Pivete e Michel Reynold desaparecem juntos com atletas de base. E a frase da foto é, a diretoria está reunida com seus atletas. Confira. Não sei agora que abandonou o futebol. O seu sócio, ele segue no futebol, Michel Reynold, com outra empresa, a JP. Tudo bem. Só que daí tem algumas relações de um passado muito recente, que elas ainda deixam muitas muitas dúvidas no ar. Perfeito. Uma delas é a relação do trio André Pivete, Michel Reynold e Magrão. Eu tenho uma imagem para compartilhar com você. Ela vem para a tela agora. Fica à vontade. Está lá no perfil da própria First Class. Tá? Ok. Deixa eu só dar uma travada aqui e ela já vai rodar. Ó, ela está entrando com a gente. Deixa eu abrir ela grande para a nossa audiência poder entender. porque, né, mas ela é do dia 7 de março, deixa eu pegar certinho a data aqui, ela é do dia 7 de março de 2023, ano passado, né? E essa imagem, ela traz você, o Michel Reynold e o Magrão e a legenda é diretoria acompanhando os nossos atletas. Perfeito. Os nossos atletas. Então, você não diz ali, diretoria acompanhando o meu atleta, o atleta do Michel, os nossos atletas. Isso quer dizer que esses atletas são seus, do Michel Reynold e do Magrão. Bom, isso você está falando. Os atletas são meus. Sim, 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 sim. Eu te garanto. A empresa registrada... Essa aí, da First Class Sport. Empresa minha. Que só você responde. Sim, exatamente. E não tem nada a ver nem com o Magrão, nem com o Michel. Na verdade, o Michel, à época, né, o Michel entrou comigo para ser meu sócio, para ser meu sócio e depois de um tempo precisaria fazer aporte dentro da empresa para que esse negócio fosse consolidado e fosse colocado o nome. Coisa que não foi feita, automaticamente ele não entrou. O Michel foi seu sócio. Sim. Então, seria meu sócio, né? Seria meu sócio. Não, o Michel foi seu sócio. Sim. Seria meu sócio. E não seria, ele foi seu sócio. À medida que ele fizesse o aporte que ele deveria ter feito. Mas Michel foi seu sócio. É assim que você o apresenta nesse post aqui, André? Sim. Como sócio. De fato, de fato, de fato, sim, de direito não. De fato, sim, de direito não. É que, para a transparência das relações do futebol, o de fato e o de direito jurídico importam menos do que as coisas como elas são. Os sócios André Pivete e Michelzinho Reynolds, juntamente com o Léo Reis. Então, aqui você, no seu perfil profissional, apresenta Michel Reynolds como seu sócio. Exatamente. Então. Muito bem. Outro trecho muito curioso da entrevista e que deixa nebulosa a função de Magrã um pouco antes de chegar ao Inter é sobre uma visita que André Pivete faz ao Vasco da Gama para negociar um jogador de apelido, o JP, ele inclusive já está no profissional do Vasco da Gama e que está datada do ano passado. Dois meses antes de Magrã chegar ao Inter, ou seja, eu repito, dois meses antes de Magrã chegar ao Inter, mais precisamente, no dia 28 de nove de 2023, às três da tarde, Magrã se reuniu com a direção do Vasco, com André Pivete e com Murilo, pai do JP, para tratar de negócios envolvendo o jogador. Confira. O Magrã estava no Internacional dois meses depois de sentar com você e negociar esse jogador. Então, o Magrã atuava como empresário até dois meses antes de sentar. O Magrã nunca trabalhou como empresário, nunca trabalhou como empresário, nunca trabalhou como empresário, vamos lá, o Magrã nunca trabalhou como empresário. Até 2019 trabalhou ele. Eu acho, não, não, estou falando com a First Class, o que ele fez fora da First Class, o problema não é meu. Certo. Tá bom? Beleza. Então, ele nunca trabalhou como empresário dentro da First Class. Ah, certo. Ele trabalhava no Inter Miami, trabalhava no Seattle, ok? Isso. Lá, fazendo o trabalho dele e depois começou a trabalhar no Inter. Mas, como eu sempre fui, à época, amigo dele, perguntava para quem conhece de futebol, que, aliás, ele conhece muito, informação sobre atleta. Normal. Tá. Normal. Mas você se contou para o contato de um atleta e uma atleta estava junto. Oi? Não. Quando você se contou para o contato de um atleta estava junto. Olha só, estar com a pessoa, estar com a pessoa, não quer dizer que a pessoa seja dona, sócia, envolvida ou que tenha esquema com alguém. Por favor, me esclareça qual foi o papel do Magrã no dia 28 de 9 de 2023, às 3 da tarde, nesta reunião. Qual foi o papel do Magrã nesta reunião? Você, Magrã, Murilo... Olha só, eu fiz no Vasco, para renovar o contrato do JP, eu fiz umas oito reuniões. Certo. Umas oito reuniões, pelo menos, com o antigo gerente de tabaco chamado Carlos Brasil. Certo. Fiz umas oito, pelo menos. Numa dessas, possivelmente que pode ter sido essa, o Magrão pode ter ido para me acompanhar. Certo. Não é demais. O Magrão é figura pública. Onde ele chega, ele tem uma porta aberta. Isso que deve esclarecimento. Onde ele chega, ele tem porta aberta. Então, assim, um amigo acompanhar outro amigo a algum lugar também não é problema. Não é problema. A não ser que seja problema dentro de Porto Alegre. Pelo menos aqui no Rio não é. Não. Se as coisas são transparentes, não é problema. Até agora você não tem esse conforto por causa do Magrão. E eu estou tentando ser... Não. Olha só. Eu não tenho que dizer o papel. O Magrão não teve papel. Ele foi comigo. Como você disse que ele foi. Então, ele foi comigo me acompanhando como amigo. Perfeito. Dois meses depois, ele assumiu o Inter e você indica esse jogador para o Inter. Como amigo? Sim. Por que não? Você indica uma coisa ruim para um amigo teu? Não. Ah, é uma pena, viu? Você está perdendo uma oportunidade boa de ter relações profissionais. Outra coisa. Relações essas que, se, por exemplo, o JP estivesse no Inter, seria um grande ativo para o Internacional. Mais um trecho, então. Você conferiu a versão de André Pivete que deixa nebulosa. A situação, o papel, a responsabilidade, o motivo de Magrão estar naquela reunião dois meses antes de assumir uma função do Inter, muito diferente do 2019, alegado por Magrão em duas oportunidades conferidas nesta matéria. Mais um trecho que o André diz que Magrão esteve como um amigo, simplesmente um amigo, que foi numa reunião de negócios. Ele não representava o Vasco da Gama. O que fazia Magrão lá? Não sabemos. O Magrão estava no Internacional dois meses depois de sentar com você e negociar esse jogador. Então, o Magrão atuava como empresário até dois meses antes de sentar. O Magrão nunca trabalhou como empresário. Magrão nunca trabalhou como empresário. Nunca trabalhou como empresário. Vamos lá. O Magrão nunca trabalhou como empresário. Até 2019 trabalhou. Eu acho... Não, não. Estou falando com a First Class. O que ele fez fora da First Class, o problema não é meu. Certo. Tá bom? Beleza. Então, ele nunca trabalhou como empresário dentro da First Class. Ah, certo. Ele trabalhava no Inter Miami, trabalhava no Seattle, ok? Isso. Lá, fazendo o trabalho dele e depois começou a trabalhar no Inter. Mas, como eu sempre fui, à época, amigo dele, perguntava para quem conhece de futebol, que, aliás, ele conhece muito, informação sobre atleta. Normal. Tá. Normal. E isso... E... E... Oi? Não. Não, não. Olha só. Olha só. Estar com a pessoa, estar com a pessoa, não quer dizer que a pessoa seja dona, sócia, envolvida ou que tenha esquema com alguém. Por favor, me esclareça qual foi o papel do Magrão no dia 28 de nove de 2023, às três da tarde, nesta reunião. Qual foi o papel do Magrão nesta reunião? Você, Magrão, Murilo... Olha só, eu fiz, eu fiz, no Vasco, para renovar o contrato do JP, eu fiz umas oito reuniões. Certo. Umas oito reuniões, pelo menos, com o antigo gerente de tabaco chamado Carlos Brasil. Certo. Fiz umas oito, pelo menos. Numa dessas, possivelmente que pode ter sido essa, o Magrão pode ter ido para me acompanhar. Certo. Não é demais. O Magrão é uma figura pública. Onde ele chega, ele tem uma porta aberta. Isso que deve ser agradecimento. Onde ele chega, ele tem porta aberta. Então, assim, um amigo acompanhar outro amigo a algum lugar também não é problema. Não é problema. A não ser que seja problema dentro de Porto Alegre. Por exemplo, aqui no Rio não é. Não, se as coisas são transparentes não é problema. Beleza. E eu estou tentando ser... Não, olha só. Eu não tenho que dizer o papel. O Magrão não teve papel. Ele foi comigo. Como você disse que ele foi. Então, ele foi comigo me acompanhando como amigo. Perfeito. Dois meses depois, ele assumiu o Inter e você indica esse jogador para o Inter. Como amigo? Sim, por que não? Você indica uma coisa ruim para um amigo teu? Não, não. Ah, do mesmo... Ah, é uma pena, viu? Você está perdendo uma oportunidade boa de ter relações profissionais. Mas outra coisa, relações essas que se, por exemplo, o JP estivesse no Inter, seria um grande ativo para o Internacional. Bom, bastante relevante as informações trazidas à baila, contraditadas junto ao André Pivete e ele traz sua aversão do caso, mas ainda assim não explica, não justifica o papel de Magrão. Ele acha que, inclusive, não deve essa explicação. Particularmente, eu penso que a opinião pública deva ter a munição das informações para esclarecer o caso que, afinal de contas, pode não passar de uma simples situação mal contada, simplesmente. Mas o que mais pega são outros papéis de Magrão que não estão ditos pelo executivo de futebol, pelo diretor, hoje, de futebol, que já foi gerente de futebol, que já foi empresário, que já foi jogador. Nós temos, por exemplo, o Magrão aparecendo junto aos sócios da First Class, Michel Rey, no Zandré Pivete, hoje rachados, com dois jogadores da base do Fluminense. E mais do que isso, com os familiares também aparecendo na foto. O Magrão nunca trabalhou no Fluminense. Qual o papel de Magrão nesta fotografia? Qual o papel do Magrão neste momento, neste momento também do Vasco da Gama? Estas são dúvidas que nós ainda não temos respostas. Afinal de contas, o Magrão não se pronunciou. Mas o que eu vou trazer para finalizar esta etapa do dossiê Luca Drummond é muito, muito mais grave. Porque prova que Magrão mentiu. E esta é a palavra, eu não posso me furtar de dar nome às coisas como elas são. Magrão, sim, faltou com a verdade, quando disse que não agenciou mais jogadores desde 2019. Se estas fotos e vídeos do André Pivete trazem suspeita, mas não provam, o que você vai ver agora, prova que Magrão trabalhou na intermediação do atleta Léo Chu para o Seattle Sanders. Não, eu não estou falando que Magrão era o gestor do Seattle. Porque sim, ele estava lá, conforme ele disse no vídeo, para o Duda Garbi, que trabalhava no Seattle levando o Léo Chu. Então ele deveria estar de um lado do balcão. Porém, Magrão estava dos dois lados do balcão. Porque ele intermediou a negociação junto ao Grêmio. E a prova está aparecendo para você na tela. Eu vou nominar agora a cláusula primeira do objeto do contrato. Você está vendo trechos do contrato que envolvem a ida do atleta Léo Chu do Grêmio para o Seattle Sanders. O objeto deste contrato de intermediação é a previsão de pagamento de comissionamento ao intermediário em razão da prestação dos serviços de intermediação pela efetiva sessão transferências de direitos do atleta. Ou seja, este documento, este contrato, prova que Magrão, o Márcio Rodrigues, foi comissionado, ganhou comissão, recebeu dinheiro como negociador intermediário da ida de Léo Chu para o Seattle. Tiago, mas onde está o nome do Magrão? Está nesta segunda prova. Cláusula sétima das comunicações entre as partes. Assinando pelo Grêmio, o e-mail, a assinatura, o Carlos Amodeu, o atleta, Léo Chu, e o intermediário, Márcio Rodrigues. Eu repito, assinando pelo Grêmio, assinando pelo atleta, o próprio atleta, e assinando pelo clube, desculpe, assinando como intermediário o Magrão. E isso fica mais claro para vocês, que assistem este material neste momento, a partir da assinatura do contrato ao final, onde Márcio Rodrigues surge como sócio representante da empresa que ele disse não atuar mais, desde que virou um manager do futebol. Desde que virou um cartola, um executivo, um dirigente, um gerente, ele que passou por muitas funções. Mas, Magrão ainda é sócio desta empresa, que segue ativa e segue atuando no mercado, pelo menos em 2021. Este é um registro que a gente tem como prova. Se Magrão faltou com a verdade, ele precisa dar explicações. E o internacional também. Eu reforço que o espaço segue aberto para Magrão, Michel Reynolds, para o atleta, Luca Drummond, que me parece ser mais uma vítima desta situação, e, de novo, que não necessariamente é ilegal, mas me parece muito claramente que é imoral, ou pelo menos atua num universo de conflito de interesses. Nós ficaremos muito satisfeitos se os esclarecimentos forem dados. Enquanto isso, seguiremos fazendo o jornalismo que o torcedor colorado merece. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto